Bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta Bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca Bica na giratória É rapaziada, vambora né Olha quem que tá na nossa bota aí Olha os caras aí Já acionou 5 estrela E os menota conf, tacando macha Segura pilotinho meu parceiro Vambora meu parceiro, você sabe E aciona daquele jeitão Você sabe né Esse cara vai ficar na bota Rapaziada, nem vou falar muito Que eu tenho que concentrar, certo? Duas barcas na moda do menor Vou colocar esses caras aí no bolso Entendeu? Como sempre, tá ligado Olha lá, os caras se batendo Quase capotou ainda Você sabe Vambora Estribada, toma Toma É os parceiros aí na frente? É, acho que é Vamos levar o óculos Nossa, sim Bateu, bateu, bateu Nossa, foi bem assim que não bateu Não bateu Quase, hein Olha eles Batendo um no outro Vambora Quero ver os caras pegarem os menores Esse aqui não tá com nada Tá com nada não Esses frangos aí Nossa, parece Eita, eita Me perdi na curva agora Aí ó Pelo menos uma passou Opa Tchau, obrigado Tchau, obrigado Vai comprar pão Ó os caras ali pilotaram Calma, calma Não, é que eu vi ele parou Eu falei Não, ele vai tentar cercar lá Mas é que eu já saí Ah não, mano Fuga limpa Pede fuga limpa Não, que pediu o que, mano Tá limpa Não, mas tá ligado Os caras batendo em nós Tá limpa Tinha que falar pra alguém Preparar uma moto, mano Aqui pra nós Calma aí Vou desenrolar Pode parar? Desenrola Liga aí pra alguém aí, parceiro Deixa eu ver se consigo ligar Pro Kevão Tô ligando já Tô ligando Tá ligando pro Kevão? Tô ligando já Liga aí Vai rápido Que essa moto aqui Não vai durar muito não Vai, deixa lá no beco lá Naquele beco lá, parceiro Fala pros caras descer Já da moto Já desce 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 da moto Desce da moto Vai, vai, pilotiu Vai, vai, vai Vai, parça Ih, vai tirar a comédia Vai tirar Ah, comédia Ah, já era Agora os caras ficam na bota Tem uma só, hein Comédia Os caras sabem Que é fogão limpar não Aqui no meu grau Os caras não sabem Sabe de nada Das regras de RP não Esse policialista aí Nossa, quase que a moto Quebra de Vambora Vambora, meu parceiro Olha os menores Como é que tá Entendeu? Acionando o procedimento Vou pegar a avenida aqui Que dá pra brincar Com os caras Aqui fica, hein Aqui fica, cê sabe, né Mas tá vindo tacando Um macho também, mano Tá, já Tá vindo na maldade Calma, o Kevão Tá me ligando Fala pra ele preparar Outra moto lá No beco da praça Lá pra nós E aí, Kevão Só pra nós levar Um aqui E aí, preparou Uma moto ali No beco da praça Viado Pra nós De novo, outra Fala pra deixar no esquema Você tá de a pé? A única que você tinha? Prepara outra, viado Fala com os moleques aí Liga pros moleques, viado Ô, seu frango Olha ele atirando os caras No beco da praça No beco da praça Rápido, rápido No beco da praça, viado Por favor, rápido Ele diz que tá sem moto É só pra não levar Uma com os caras Se tiver lá É bom deixar preparada, meu Entendeu? É só pra deixar lá De precaução Se pá, os caras fazem feio ainda Do jeito que os caras é Aí, esse beco aí, ó Já era Esse aí, em bicô Os caras ficam Os caras vão dar a volta Já era Já foi Já foi o quê? Nossa Ai, caralho Deu ruim, rapaziada Celular despertando Tio, deu ruim O cara não morre, mano Os caras tacaram o macho, rapaziada Deixa eu ir, irmão Pegou ali, ó Ele desceu aí Ele vai receber o doce dele, fi Calma aí Os caras estão aqui embaixo Calma, calma, calma Tem que matar os caras aqui, parceira Vamos embora, vamos embora, rapaziada Pilotinho tá salvo Tá com nós, tio Já era Deitamos um polícia também A marcha na noite que tá começando A marcha na noite que tá começando ainda, hein Segura, fi Vambora Marcha, minha rapaziada Tamo de volta Acerto no trecho Mano, vamos subsistir do consta Aqui é o vale Não tem jeito Aqui embaixo tá cheio de polícia Cheio de polícia Aqui embaixo não virar não Vai ficar por esses lados Vamos pro lado de lá Vai, tio Vai, tio Desce Desce, parceiro Desce 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 Ah, não Ele não vai ficar mandando grau, né Espera, espera Calma, ô Ele tá na seita aqui Esse bicho Nossa, travou Vai, tio Desce 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 Mata Mata Ai, um bom Abaixa arma Abaixa arma Ixi, já era Os caras viram Agora é Pinote, hein, piloto Nossa Agora é Pinote É o Bruninho de novo Vai tomar Pinote de novo, tio Ele e o Peral Esses caras gostam Esses caras gostam De vinho Par Quase fui comprar pão Olha os parceiros Vindo atrás Vindo Deu bolete Meus parceiros De novo, mano De novo, mano De novo, mano Novamente Os caras Já foi? Já foi, parceiro Não acredito Foi rápido Já era Nossa, bate na placa Essa aqui foi rápida Demais Só um passadão Tem uma moto lá na frente Vamos buscar Sai, louco Ah, não Agora ele vai perder É, caralho Meu Deus, mano Passar um kit aqui Deixa eu passar um kit Nossa, o cara entra Sem dar seta, mano Passa aí O cara sem dar seta, mano Sai entrando Tá achando que é desse jeito Tá achando que tá bagunçado Isso aí é louco, mano Isso aí é outro Já mata já Você tá ligado, né Isso aí é outro Os caras já fuzilam já ele Tá bagunçado Tá louco, rapaziada Só polícia Mas nada de trecho Nós temos que roubar alguém, né Só trombando os caras O bagunçado está escasso Quando nós vamos tomar O deite Os policiais chegam Exatamente, mano Você viu Aquela 900 Ia deitar lá, certeza Ia deitar Deu sorte aquele ali Vamos lá Rumo da Vamos pra consa ali Da consa de novo Mas vai trombar aqui agora Eita, meu Deus Será que vai radiar? Radiou já Tá com você na rua de baixo, né Tá na nossa, é Na direita ali, ó Vamos ver Mano, agora é pra trombar Vai radiar Não é possível, não Ó Radiou Será que vai radiar, mano? Não, vai trombar, Tila Vai trombar Mano, vai trombar aqui, ó Aí, ó Trombamos Vai Dá esse camão na cabeça, vai É o mesmo humano, é o mesmo humano Mete bala Nossa, tomou nas costas Que eu já vi Tomou Já acertou nas costas Eu tenho sete balas só, hein Deixa pra gastar quando estiver perto Nem gasta, calma É isso mesmo Vou quebrar a moto dele aí Quero ver o que ele vai fazer Dá umas coronhadas Quando chegar perto Coronhada, vai coronhada Carma E quebra Ele vai Ele perde vida, entendeu Eu matei um frango assim hoje Na coronhada Quer meter bala Mete bala que tá perto Olha que frango, mano Agora tá longe Boyzão acelerou, hein Suave Nossa, batendo em tudo Esse aqui passou do lado Do coco, hein Vai, tio Nossa, tomou várias Tomou várias Nossa, louco Nossa, rapaziada Calma que eu já vou pegar arma Caramba, pra mim Ele tava lá na frente ainda Não, ele te deu uma bica, viado Perdi mó vida, mano Nossa, é foda, hein, viado Esse maldito fica comigo Não cai da moto Alguma bica Mas não tem a moradia, né Pegar ele já sabe Só um passarinho Não cai nem da moto, frango Isso aí é louco Suave E os polícia Tá atrás aí, os polícia Não, tá suave Aí, ó Na frente, aí, ó Bicou aí Será que é ele? Não Pega aí, pra direita, aí, ó Vai correr pra praça Chegar perto Vai Vai, tio Ai, mecânico Deu mó boi Oxe, é mecânico que vai atirar em nós, é? Meu Deus E pode isso aí, é? É, vambora, né Vambora É, ô, você vambora Não pode falar nada Vambora pertinho Aí, acabou a munição da PT, hein Já era Moro, eu tô de MP5 aqui Agora nós vamos ter que fazer os caras descer Sim, mano aí Aí, parceiro É o que é vão, é o que é vão Bora, lixo Pode te abraçar Vamos, mano Aí, ó, vindo aqui, aqui, ó Ah, é 160 160 Passo batido 160, rapaz É, rapaziada Tá esc... Ó, essa Tô com a micha aqui Vê se tá aberta, vê se tá aberta Manda, manda Tá aberto, só abastecer Se abastecer não dá, não Dá não pra abastecer, então Dá não Calma, apertei o F já Pra descer, espera aí Ah, não, tá suave Suave Pode tacar mar Mano, não vai trazer nada hoje Não é possível Tá falando, tá aí Hoje o mar não tá pra peixe Não tá, não adianta Nem lá na garagem, mano Você é louco Opa, opa O que é isso aqui? De frente, ó Tá roubando também Tá roubando Já tá ligado Ele é doido Ele sai jogando, mano Vamos, barulho Vamos, Ciro Costa de novo Oi, não Oi, fala Nossa Dá uma lagada Ele sai de novo Esse cara, mano De novo, mano Ele tá na rádio errada Ele tá na rádio errada Passou o red Na cruz É 51, né A frequência? É Você escuta Ele tá na rádio errada Olha, mano Que cara louco, mano Que louco Bração Ó, que murcho Manda esses dois frangos aí Ah, não Já vou descer sacando Vai, frango Quitou, quitou Vambora, piloto Vambora Bora, bora, bora Pega a moto Pega o pé Sobe, sobe, sobe Tô revistando Ah, quitou no meu ombro Quitou, tá suave Já era Deitou, tipo, vale Dois frangos Tem que respeitar, né Tem que respeitar os menores Que fazem o trampão Duas horas Vamos levar ele lá no HP agora É isso mesmo Não dá tempo ainda Deitou, rapaziada Dois manos Tentou reagir, fi Foi só o na lata Não tem jeito Ali era a bala certa Que os caras estavam armados Já fui ter preparado já, fi Isso aí é louco Tá, meca, rapaziada Vamos deixar esse cara no hospital E nós já voltamos aí, fechou? Onde marcha? Tamo de volta, certo, rapaziada? Valezinho Outro corola aí, ó Ah, não, é Azira, né? Aí, piloto Acho que era corola Não Ah, ah Não vai voltar mais, não Pode passar Aí, ó Hum, 160 Não vira Não, calma Vamos na raciça Confia, confia Confia, né? Você sabe Aqui, ó Comenta aí Sou fã do Gomes Vai lá, vai lá, vai lá, piloto Não, ninguém é seu fã, não Já sabe, né, piloto Já sabe, né? Já sou E aí, quem quer Sabe quem quer comprar Ah, guardou Vai, já desce da moto aí já Vai, tio Abre pra nós Abre a moto, tio Abre É isso mesmo Não vai roubar É isso mesmo, rapaz Você vai fazer o quê? Eu tô gravando Grava mesmo Grava mesmo, cachorro Grava mesmo Ah, você vai trancar? Nós te matamos e levamos na micha, otário Nós matamos e ainda levamos na micha, tio Deitou Deitou O cara acha que porque ele é maluqueiro não vai roubar As ideias Pode chegar a polícia aqui, mano Vambora Só mais 15 Só mais 15, hein Na hora de eu morrer aqui, mano Vambora, vambora Quero ver nós não abri, tio Vambora, vambora Vambora Ele quitou Quitou ainda, ó Oxi Ah, não Eu quero, hein Eu quero, hein Vai, tio Desce Desce Ele tá armado esse mano aqui, tá armado Ele quer puxar a arma Desce Dá sua arma pra nós Dá sua arma Fica parado Não anda, não Vai, aceita a revista Não tem nada Pode olhar Ah, era Rouba aí Rouba aí, otário Rouba aí, frango Deitou Salve, piloto Caralho Salve, parceiro Pegou a arma dele? Pegou a arma dele? Abre a moto Tamo junto Mas ela tá trampando, parceiro Tá ligado É nóis Vambora, vambora Eles estão atirando Deram o tiro Vamos ali embaixo Ali, ó Já vamos muquear ali, rapaz É que tá cheio de moto Fia ali em cima Aqui, ó Eita, meu Deus Ó os policiais indo lá Já era Deixa aquilo muqueada Muque aí Cavazá aqui na mão Dos caras Quem que atirou? Quem atirou? Os caras lá Bora Monta Vambora, filho Tigerzão na 900 Já vai ser usada Como cavalo, filho Vocês sabem Tem cara armado Os caras podem me dar a voz Cuidado Sobe aqui, ó Sobe aqui, ó Ó a XR ali Pra não levar na missa Já era Já deu a cota Vamos tomar na missa aqui a XR Entendeu? É, vai Tem missa, pelotinho? Deixa que eu mando Deixa que eu mando nessa Eu tenho Faz a contenção aí Vai, 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 vai Pode mandar Se policiais virem, você me pega, hein, parça Fica no pé Não dá a morte aí, ó Se os caras virem, você já pega, mano Só mais 15 Calma aí Nossa, tá tomando tudão, parça Nossa, achei que era a polícia ali, louco Meu Deus do céu Aqui é a paisana, não é? Nesse cuidado aí Deve ser, deve ser Ó lá, puxou a arma ali, ó Vambora, vambora Marcha, marcha Tá sem gasolina essa merda, mano Nossa, mó trampo pra nada Vambora, vambora Vamos caçar outras na missa Vai na consta ali Na consta Oxi, calo vermelho é isso aí É exposição de calo vermelho, é? Ó, para, 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 para Ah, não Ó Vou mandar, vou mandar Nossa, isso aí é apuro, hein Lucão HR Nossa, tá muito lag, mano Meu Deus Tô indo na sorte aqui Muito lag ainda, não Muito lag, mano Consegue, hein, piloto? Muito lag, rapaziada Esse cara tá moscando, mano E aí, pilotinho Manda lá, parça Manda lá, manda lá Galinhagem, hein, parceiro Qual que é? Galinhagem? Passa aí, passa aí Vai atirar, vai atirar Não é atirar Mano, deixa o cara Passar na rua, parça Você tá arrumando Confusão com todo mundo, mano Eu falei assim, velho Fica pagando de galinhagem Isso é louco Mano, fica parasitando Nas ideias, tio Cola aí, Gomes Essa aí tá sem dor, pilotinho Segura aqui, não vai buscar Outra aqui, ó Quebrou, quebrou, parça Nem foi eu Então arruma tá aqui, ó Arruma aí que eu passo Vai que eu passo Se aparecer, eu mato Se o dono aparecer, eu mato Não é não Se aparecer, eu mato Se aparecer, eu mato É dela, é dela Se a dona aparecer, eu mato É você que é a dona? É você? Se a dona aparecer, eu vou matar Calma aí, deixa eu passar aqui Se caso aparecer, o dano da moto Eu mato Pera aí, deixa eu passar aqui A missa aqui, licença Caso aparecer, nós mata, né? Fica afogado, né? Fica esparta aí, Gomes Se o dano aparecer, nós fuzila Fica ligeiro, parça Ixi Vambora, eu tava sozinha Vambora, eu acho que tem que sair, né? Eu fiz uma pica nela, parça Eu errei a pica, parça Nossa, ó, ó, ó Esses caras aí, ó Ó, fi Cadê? Cadê? Cadê a SW4? Vamos arrumar a moto Vambora, tá aberta, tá aberta Pega aí, pega aí já Eita, porra Nossa, deitou, parceiro Ih, que doido Matei até o Gomes Nossa, nós tem várias armas Pra pegar lá depois E os caras tudo quitando, mano Você é doido? Passar um kit aqui no rápido Antes da polícia chegar Quer roubar meu brilho Quer levar meu pingentinho Menor não se abale Deus não desampare Nós tá piquito ezinho Voando só de jatim Parte o pronto, baile Opção de traje E aí